Nosso decore hoje vai trazer uma arquitetura super bacana que mostra como é possível através do interior dizer se o quarto é de um casal, é de um menino, é de uma menina, um projeto lindo da arquiteta Érica Marina do Camarino Estúdio, um oferecimento de castelo, móveis e decorações. Eu estou aqui com a Érica. Érica, você traz nesses ambientes, nesses quartos, cada um uma identidade e a paleta de cor a gente vê que muda também. Como é que é isso? Como fazer com que o interior fique de forma harmônica e tão personalizada? Sim, primeiro a gente, assim, quando eu faço um projeto eu sempre penso em manter uma base neutra especialmente quando a gente fala de quartos de filhos porque existe uma possível evolução de personalidade então os gostos podem ser alterados ao longo do tempo, né? E aí é importante a gente ter um briefing que a gente faz especialmente com o casal mas é bom incluir os filhos também porque aí o quarto vai ficar com a leitura adequada para cada pessoa que vai ocupar aquele espaço, né? Então, dentro de uma base neutra, com mobiliário neutro, a gente entra com decoração aí a decoração vai trazer a personalidade que reflete cada um dos moradores Olha que legal! E a gente vê que o quarto do casal tem uma identidade muito peculiar de suíte master da casa e o quarto feminino e masculino do filho ou da filha não sei exatamente quem são os clientes e se tem filhos, mas fica nítido que ali é um quarto de menino e o outro um quarto de menina quer dizer que você consegue isso através da decoração e das cores Sim, a gente sempre pode trabalhar com quartos mais neutros, né? Isso poderia se aplicar a qualquer morador mas nesse projeto que é bem interessante porque eu acho que dá para fazer uma pintura visual a filha, ela é bem feminina, ela gosta bastante de rosa isso floresce no quarto dela, né? E o filho, ele gosta muito de azul então ficou bem sistematizado e para o casal eles gostam de uma decoração mais neutra, mais elegante que também puxa para os outros ambientes da casa tudo isso pode ser repensado no futuro porque a gente trabalha com peças decorativas que podem ser atualizadas reestofadas, substituídas então é fácil a gente de repente repensar no futuro Olha que legal, e a decoração, ela é importante na hora de você ambientar como é que acontece a decoração? Ela é importante? Ai, lógico, né? Você está perguntando para mim Olha só a pergunta que eu fiz agora deixa eu deixar claro para quem está nos assistindo quando eu pergunto de decoração, eu estou falando de objetos decorativos Sim, sim, sim porque a você eu vejo que imediatamente você entendeu mas de repente o pessoal de casa fala poxa vida, mas elas estão falando de decoração não, nós estamos falando de ambientação, de arquitetura, de projeto, de cores agora, os objetos decorativos Sim É a cereja do bolo? Isso é um trabalho assim, de no mínimo quatro mãos, né? Precisa ter uma participação, mesmo que virtual, dos clientes porque o objeto é o que traz a personalidade dele para o ambiente cada objeto precisa ser uma descoberta do cliente junto comigo eu vou lá na Castelo, escolho, proponho acho que tem a ver com o briefing que a gente fez anteriormente mas o cliente precisa se apaixonar Que legal, amei, é isso Bom, esse projeto está apaixonante independente de ser cliente ou não amei, Erika, parabéns mais um projeto de Erika Marina que já esteve aqui no nosso Decora com a gente em outros momentos, outros projetos é uma casa maravilhosa projeto lindo, parabéns Muito obrigada Gente, a Erika está de parabéns cada dormitório realmente conseguiu retratar um pouquinho de cada morador e cada dormitório teve uma paleta de cores diferentes em que os nossos móveis e as nossas decorações foram inseridas nesse contexto e uma dica muito bacana, né? que a Erika também conseguiu captar é o uso das mesas de apoio como mesas de cabeceira então lá na loja, por exemplo, as mesas de apoio vocês vão encontrá-las ambientadas numa sala de TV, do lado de um sofá num living, entre duas poltronas e elas, elas podem ser utilizadas ao lado da cama como um suporte, né? como um apoio para você deixar o celular carregando colocar o seu livro, óculos, enfim e aqui a gente tem dois modelos que foram utilizados um modelo que foi na suíte master do casal é essa dupla de mesas de apoios maravilhosas aqui ela usou em tons de fendi, preto e os pés metálicos dourados uma em altura diferente da outra e elas se encaixam entre si e elas também conversaram com toda a decoração e essa outra mesa de apoio é um modelo pequenininho muitas pessoas procuram mesas de apoio de 30, 35 centímetros que são para quartos, né? com espaços mais compactos e também foi uma escolha muito feliz e muito bacana que casou, né? com todo o contexto do dormitório então, além das mesas de apoio mesas de cabeceiras e também a decoração então, vou fazer o convite para vocês conferirem tudo isso e muito mais na Castelo Móveis Decorações a gente está localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco número 1212 vão tomar um cafezinho bem gostoso com a gente e para mais dicas e maiores informações sigam a gente na nossa página no Instagram e no YouTube